Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é sábado, tá? Tô me arrumando pra poder ir pra loja de salgueiro. Acordei mais cedo, já escovei o cabelo, já fui fazer a sobrancelha e agora eu vou pra maquiagem, tá? Já passei o booster, vou passar agora um pouquinho de vitamina C. Usou essa daqui, ó, da La Roche, só um pouquinho mesmo, porque esses dias eu usei só no início da semana e como hoje é sábado, geralmente eu uso duas vezes na semana. Vou usar esse hidratante aqui da MAC, ó, tá já no fizinho, tá vendo? Eu adoro ele, ele deixa a minha pele super flua, assim, bem. E minha pele fica outra com ele. Maquiagem também dura bastante. Vou começar o espelho corretivo, tá? Eu usei esse aqui, ó, da MAC e a minha cor é a NC25. E ele rende muito, gente, muito mesmo. O último que eu comprei durou, durou em média seis a sete meses. Vou colocar o espelho aqui, pra não poder... E eu passo mais nessa área aqui, ó, onde eu tenho olheiros, tá vendo? A base, gente, com bojadinha de fotos. Eu gosto sempre de alterar com essa daqui, ó, que também já tá no finzinho, que é o da Boca Rosa. E quando eu quero uma pele mais, é... Uma pele mais linda, assim, bem, eu uso essa da MAC. Então hoje eu vou fazer só uma misturinha, botar só um pouquinho dela na MAC e usar mais essa daqui. Porque ela cobre mais, assim, quando eu vou fazer a foto, né, eu vejo que ela cobre mais. Porque ela é um tonzinho um pouquinho abaixo. Então aí quando eu passo junto com o corretivo, fica com o que eu gosto. Então pro... O pó. O que eu tô usando é esse aqui, da... Da Mari Maria. Vou fazer uma sombra também bem básica. Minha sombra, minha paleta de nube quebrou. Na verdade foi o Maitêzinho que derrubou. Eu vou fazer só uma... Não, como ela tá, ó... Vou fazer só uma de um nude. Enquanto o olho seca, eu venho com o blush. Que eu tô usando esse aqui também, ó. Da MAC. Mostra pra vocês a cor dele, é muito linda. Agora eu venho com a algodãozinha, ó. Deixa eu ver se minha água micelar está por aqui. Aqui. Ó, com a água micelar eu vou usar essa daqui da Biong. Aqui. Dá certo com o contonete também, tá, gente? E água normal. Então eu vou só tirar aqui a base da minha boca. Normalmente passar o gloss, porque... Geralmente o lip-tip eu passo já na hora das fotos, tá? Então é só pra não ficar com a boca seca. No cabelo, gente, eu vou passar esse reparador aqui da Trousse. Que é o que eu uso. Passar perfume. Vou mostrar aqui pra vocês. Geralmente eu gosto de usar esse por aí pra loja. Ou esse. Ou esse. Que era o que eu tava... Que eu tava usando ontem. Ou esse daqui, ó. O Liss. Hoje. Hoje eu acho que eu vou passar esse aqui, ó. Continuar usando esse aqui. Vou agora despelhar a roupa da Renée. Olha o quarto dela, como tá. Que ela fica... Passa até brincando aqui. Aqui são as roupinhas limpas dela. As que dá, né? E as outras tá tudo pra lavar. Aqui, esse gravetinho, eu separei só de coisas que não dá. Esse aqui é o que ainda não dá. E esse aqui é o que não dá mais, ó. Esse aqui ainda dá. Mas o resto não dá. E essa última gravetinha também. Só coisas que não dá. Aí eu vou ver a roupinha. Eu acho que eu vou botar ela de vestidinho hoje. Aqui, ó. As coisinhas dela. Ganhou muita coisinha. Muitos sapatinhos nessa dela. Com essa caixa linda também, de laços. Aqui é os vestidinhos dela. Vou... Acho que eu vou colocar hoje... Esse... Esse roxinho aqui. Vou colocar esse roxinho. É... Com esse sapatinho que eu vou procurar o outro. E... Colocar esse laçinho aqui. Esse tá meio sujo. Vou colocar esse que foi do... Do aniversário dela. Você procura muito sapato. Pronto. Roupa da neném ok. E ela tá ali. Acabando de acordar. Vou colocar esse sandalinho. Porque aquele sapato lá soa muito. E a roupa do marido tá aqui. Mamãe. Minha mãe. Pincisinha da mamãe. Pincisinha da mamãe. Pincisinha? Pincisinha da mamãe. Gente, mas eu não quero acordar por nada. E são exatamente... Dez e quarenta e cinco Eu vou vestir só o vestidinho nela Porque ela banhou assim mais cedo E o cabelinho dela tá todo suado Mas depois eu molho, pinteio e coloco lá cima O sapatinho da menina Vai dar o cabelinho Vai dar o cabelinho da menina Pegar o peixe da menina Vai dar o peixe da menina O que é? O que é? Esse? Não vai morar banhava não Não precisa botar o lacinho, né mãe? Beijo Quem é, mãe? Neném Neném? Neném Gente, acabei de chegar na loja E agora eu vou separar algumas caixas Que a gente mandou fazer essas caixas aqui Pegar pra mostrar pra vocês Que são as caixas de presente Também mandamos fazer a fitinha Aí eu vou levar algumas pra Salgueiro E também chegou a mercadoria pra levar pra Salgueiro Aí eu vou só pegar isso e vamos embora E aí E aí O que é isso? Gente, já terminei meu provador e vai ter uma campanha aqui no shopping de desfile de criança e animais. E aí Luiz vai ser o júri. Ela vai vir com o Maite assistir, né mãe? Vai já começar. E também gravei um vídeo para uma campanha da Mallory, né? Fui convidada para fazer uma campanha para a Mallory. E também fiz esse vídeo ali na loja para a gente poder postar. Daqui no final de mês a medida que já vai ser postada. Ana Laura, nossa Mulher Maravilha. Salve de palmas na merenda. Gente, já terminei. Na verdade, vai continuar o evento lá, mas a gente vai precisar ir embora porque a gente tem culto mais tarde. E compramos também um lanchinho para a gente poder ir comendo lá da Bebelu. Aqui, ó. Tá aqui. Vou dar uma peitinha, Maite, que com certeza ela vai querer dormir. E é isso. Agora vamos para casa. Adoro. Gente, esse aqui é o que a gente mais ama, que é o... É porque aqui tem o nome de vários, mas é o Delícia 10, né? Que é o de pernil. Tem abacaxi. É, tem um abacaxi. A Mãe está aqui, ó, no peito. Tá bom. Vai, vai ter domingo? Vai, vai ter domingo. Vamos só mais tranquilo. Gente, já cheguei na igreja, tá? Chegamos no salveiro, troquei de roupa, fui direto para o culto, que era no sítio. E acabei de tomar banho. E agora eu vou fazer uma ski care com vocês. É uma coisa básica, tá? Não é nada demais. Vou tirar a minha make com esse sabonete aqui, também da Byung. E vou usar também esse aqui, que também é da Byung, tá? Deixa eu ir no massageiador. Vou lavar meu rosto. Tá bom. Primeiro eu vou só escovar o dente, tá? Bem rapidinho, eu já. Pronto, gente. Dente escovado. Primeira coisa que eu vou passar é o hidratante, esse da Vick, que eu uso. Muito bom. Inclusive, tá já no fimzinho. Eu uso bastante ele, muito mesmo. Aí, tipo, como eu passo o dia com maquiagem, é sempre importante usar um hidratante bom, né? Um protetor bom. É uma... Aqui no caso é o gel, né? De limpeza bom também, tá? Compensa você investir em produtos bons pro seu rosto. Isso não é um gasto, né? No caso, é um investimento. E passar o booster também da Byung. Geralmente também eu passo, eu também não sei, mas quando eu passei, vai vergonha. Aí hoje eu só passo o aumento hidratante, o booster. Minha pele fica outra. Gente, são exatamente 11h30. Aí, fiz assim que aí eu tenho algumas compras pra poder guardar. Só que aí a Maita já tá chorando, ó. Tem umas compras aqui pra poder guardar. Que, como amanhã é domingo, geralmente a gente sempre faz as comprinhas pra poder tomar café, almoçar. Porque como geralmente na semana, tipo, a gente janta fora, almoça fora, a maioria das vezes, né? Aí, tipo, em casa acaba ficando sem nada, né? Então, a gente fez as comprinhas pra poder tomar café amanhã, almoçar. Aí eu vou pedir pra eles vim guardar. Porque a Maita já tá chorando pra dormir, né? Já são 11h30, já tá tarde. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina, tá bom? Gravei o máximo que eu pude. E vou fazer o possível pra gravar mais vezes pra vocês. Tá certo? Às vezes eu não gravo mais a rotina mesmo. Porque é bem corrido. Tem que estar sempre usando o celular. A luz usa o celular dele. Então assim, pra mim, gravar tudo mesmo teria que ter um celular alternativo, né? Mas quem sabe mais na frente. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.